Olá, lindezas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Adrieline Carron, sou consultora de imagem e estilo e aqui nesse canal eu compartilho com vocês muito conteúdo de moda e provadores fashion. E hoje eu estou aqui na Riachuelo e vim compartilhar com vocês os meus achados. Tem muita coisa linda, então fica aí comigo. Lindezas! E já estamos vendo nas lojas alguns looks primavera, verão, mais fresquinhos. Eu escolhi esse daqui pra começar o provador de hoje, que ele é bem fresquinho, 100% viscosa e o tecido dessas duas peças. Olha que legal! A estampa é positiva e negativa da calça. A calça tem o fundo preto e as flores claras e a camisa tem o fundo claro com floral escuro. Eu gosto muito dessa brincadeira de estampas, que acaba sendo um mix de estampa mais e mais discreto, né? Vou começar mostrando os detalhes da camisa aqui pra vocês. Ela é uma camisa tradicional, tem os botões aqui em madre pérola. Ela tá um pouco amassadinha, tá, gente? Porque eles cozem a massa mesmo. Eu estou com o tamanho GG, porque eu queria que ela ficasse mais oversize. Mas confesso que eu acho que a modelagem dela não é tão grande, porque a GG, ó, não tá tão grande pra mim. O GG eu acho que veste aí, tranquilo, 1M. Eu coloquei ela aqui aberta como uma terceira peça, mas você pode colocar ela também fechada, fazer aquele nozão que a gente gosta que fica lindo. Ela tem a vista aqui coberta, então se você fechar ela cobre os botões, então fica bem discreto o abotoamento, né, por ela ser estampada. Isso é ótimo. A minha tá cacava um pouco deslocada, mas eu acredito que ela não tenha, tá? Eu acho que se eu tivesse com a pela aí a tacacava no lugar certinho, porque a modelagem dela não é oversize. Eu aqui peguei alguns números maiores pra ela dar esse efeito mais over. Aqui por baixo eu coloquei essa blusa, porque ela parece uma bandagem, gente. Ela tem tecido bem firme, aquele tricô de raio bem firme, tem a decote quadrado. Dá pra usar de sutiã, que eu estou de sutiã aqui, ó, e não está aparecendo. Ela tem esses detalhes aqui que parece uma barbatana. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Nossa, ela é bem linda. Eu gostei muito. A calça é uma calça pantalona, ó, como vocês podem ver. O provador aqui da Rechu, ele é curtinho. Não dá pra ir pra trás pra mostrar o look inteiro de uma vez. Mas ela tem o tecido bem fluido, bem fresquinho. Ela não tem fechamento nenhum, você coloca ela por baixo mesmo, porque ela tem elástico atrás. Eu não gosto muito de elástico atrás, mas essa daqui, como o tecido tem um caimento, não cria aquele fofinho, ó. Vestiu bem. Tem bolso faca. Aqui, eu estou com a M e ela está R$159. Eu achei a modelagem pequena também, tá? Bem certinho, ó. Ela também é um pouquinho curta. Eu estou aqui com uma mule, que tem um saltinho, ó, e ela ficou curta pra mim. Só se eu usasse com rasteira, pra ficar bem certinho. Porque essa modelagem mais ampla, ela fica mais bonita quando ela encosta bem no chão. Mas é uma bela peça. Agora, o preço da camisa. A camisa também está R$159, eu estou com a GG. E essa blusa de baixo, eu estou com a P, e ela está R$119. Lembrando que esses preços são preços cheios. A gente tem cupom de desconto no site e no app da Riachuelo, que é esse código que eu vou deixar aqui na lateral pra vocês. Só printar, copiar e colar. E ele é válido em todas as compras, a partir de R$149, feitos pelo site ou pelo app. Você coloca esse código lá no lugar do cupom, que te dá 10% off. Então, aproveitem. Ele não funciona em itens já remarcados. Mas se vocês puderem colocar lá o meu código, mesmo que vocês não ganhem desconto, porque assim, a loja entende que vocês chegaram até esse produto por minha indicação. E eu ficarei muito, muito agradecida. Começamos bem o provador aqui com o look super aprovado. E mais uma proposta com o conjunto. Esse daqui é todo em lésio, uma lésio de 100% algodão. E o trabalhado dessa lésio, meninas, está muito lindo. Se eu não conseguir mostrar pra vocês, que tem uns perfurados. E tem no meio um bordado daquela estampa paisley. Que é uma estampa mais borruchique, sabe? Olha que lindo, todo bordado em linha. Maravilhoso. A camisa tem a lésia aqui no corpo. As mangas é só uma tricoline de algodão. Ela tem aqui a gola, a gola também é só na tricoline. Tem os botões em madriperola. Olha que lindo. O botão dá uma destacada, mas eu achei muito lindo. Porque o botão de madriperola, eu gosto muito. A camisa lá é mais alongada. Ela tem uma fenda aqui na lateral, atrás também. Ela é toda em lésio. Achei que vestiu super bem. Eu estou aqui com o tamanho M. E ela está 259. Aqui por baixo eu mantive o mesmo top que eu mostrei anteriormente pra vocês. E a calça, ela é toda em lésio, tá? Tanto a frente como atrás. Ela tem o cos normal. Ela não tem elástico. Eu estou com a calça no tamanho 40. Então, ela está com uma modelagem um pouquinho menor. Pode pegar um número maior que o seu. Que eu normalmente viço 38. E a calça está 2,99. Ela tem uma cintura intermediária, ó. Porque ficou pra baixo do meu umbigo. Ela tem um forro curto. Ó, que fica estilo short. Tá vendo que tem essa transparência aqui na perna. Eu não gosto muito quando tem essa transparência. Mas aqui, como perfurada é bem miúdo, não me incomoda. Eu não colocaria um forro longo. Deixaria assim mesmo. Achei ela bem bonita. Ela também é um pouco mais curta. Como a anterior que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Salto. Mas ficou um pouco curta pra mim. Eu só conseguiria usar ela com uma flat ou com salto bem, bem baixinho. Tem uma modelagem mais wide leg. Que é um reto mais amplo. Mas é uma belíssima calça. Fechamento é engancha de alfaiataria com zíper. E tem bolso faca aqui. Atrás eu não falei, né? Atrás ela não tem bolso. Sério, esse conjunto tá demais. Eu, que eu muleze, amei esse conjunto. Esse look aqui, com certeza, está super aprovado. E já vai pra mim o stylist. E vocês? O que que acharam? E agora a alfaiataria que não pode faltar em nossos provadores. Esse blazer aqui, ele é da collab com o Galerist. Mesma collab do meu trend coat que eu falei aqui pra vocês. Nessa loja que eu vim hoje tem algumas peças. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse blazer, ele tá bem bonito. Ele tem a calça que faz conjunto com ele. Mas eu achei que daí ia ficar muito pesado, sabe? No xadrez. Então eu combinei aqui com uma calça num tom de bege. É uma das cores que tem aqui na estampa, na padronagem. Eu acho que ficou bem legal. O blazer tem uma modelagem bem bonita. Ele é estruturado. Ele é forrado. Olha aí o forro dele. Que graça, gente. Muito bem acabado. Tem um bolsinho interno. Ele tem uma composição bem boa. Aquelas de blazer que eu sempre falo aqui pra vocês. Que é poliéster, viscose e elastano. Então é muito, muito boa. Ele tem uma leve ombreira aqui. Eu estou com o 40 e achei que ele ficou um pouquinho grande aqui na ombreira pra mim. Acho que tinha que ser o 38. E ele está R$ 499. Um preço bem salgadinho, né? Como é colado aí com o gallerist. Então ele tem esse preço um pouco mais elevado. Tem lapela aqui no bolso fake. Tem três botões aqui na manga. Que é o mesmo botão que tem aqui na frente. Que é um botão tartaruga mais clarinho, sabe? Em um tom de bege. E marrom. Achei um belíssimo blazer. A calça de ofertaria também é bem bonita. Se você quiser optar pela calça, eu só aconselho a usar uma outra peça em cima. Pra não ficar aquele look muito pesado no chaves. Mas se você tem um estilo mais criativo, mais moderno. Gosta que a estampa traga bastante impacto no seu visual. Aí você pode usar o conjuntinho. Que eu acho que também fica bacana. Vai muito no seu estilo mesmo. Pro meu estilo, eu prefiro deixar assim mais clean. Combinado com peças mais neutras. Aqui por baixo eu coloquei esse cropped. Que ele é num tricô modal bem gostoso. Olha, é sem manga. Ele é regata. Tem gola careca. Aquele é da linha Basics. Aqui da Hachuelo. Achei que ele vestiu super bem. Eu estou com o P. E ele tem um preço bom. Tá R$89. E aquele cropped que ele não é muito curto, sabe? Ele tem uns acabamentos bem bonitos. Tem uma outra versão listrada com rosa bem linda. Eu peguei aqui pra provar também. E vou mostrar pra vocês. Esse daqui tá num tom de bege. Um bege um pouquinho mais quente, tá? Não é um bege acinzentado. E eu achei que casou super bem aqui nesse look. Agora a calça. A calça também é dessa colada com o Valorist. Eu só achei que a prega tá abrindo um pouco aqui pra mim no quadril. Acho que eu deveria pegar um tamanho maior. Eu estou com a R$38. Então, acho que eu deveria pegar R$40. Pra prega ficar mais assentada. E daí, ajustar na cintura. Tem o costo transpassado. Tem passante pra cima. Então, é um passante largo. Fechamento em zíper. Aqui é gancho de alfaiataria. Atrás, ela tem o bolso fake de alfaiataria. Não tem. Ela acha que ela tem o costo mais larguinho. E tem esse recorte aqui logo embaixo do costo. Que eu achei bem bonito. Ela tem bolso embutido aqui, mas tá fechado. Mas dá pra mim, tá? Tem uns pontinhos aqui. O valor dela está R$399. E a modelagem dela nas pernas é uma wide leg, ó. Uma wide leg que não é muito ampla. Quase entre uma reta e uma wide leg. Ela ficou um pouquinho curta pra mim. Eu desalto. E essa calça aqui, se eu não me engano, tem no marrom também. E tem o blazer também no tom bege que faz o conjunto com ela. Eu vou colocar a blusa rosinha. Aí eu coloco o blazer bege aqui por cima pra vocês verem como que fica. Gostei muito dessas peças. Com certeza estão aprovadas. O blazer que faz o conjunto com a calça. Bem lindo. Ele tem a diferença aqui no botão, ó. Ele tem um contraste maior. É um preto com um bege. Um botão. Diferença do outro. Aqui dá pra vocês ver melhor o corte, os detalhes. Ó, um bolsinho fake aqui. A lapela. Atrás ele é reto. Não tem fenda. E realmente, o 40 ficou um pouquinho grande pra mim aqui no ombro. Teria que ser o 38. Tem os botões aqui na manga também. E a blusa. E a blusa listrada. Também aqui no tricômodal. Olha que lindo esse tom de rosa. Com branco. Tá perfeito. Eu estou aqui com o AP também. Ela é o mesmo valor. 89. E o blazer também. 499. O mesmo preço dos anteriores. Belíssimo também, né? Que faz o conjuntinho com a calça. E aí, o que vocês acharam? Estão gostando do provador de hoje? Já quero saber se você é inscrito aqui no canal. Se você não é. Clica aqui do lado. Se inscreve. É super rápido. Super fácil. Me dá uma força enorme. Ainda mais agora que estamos com 1 aos 10 mil inscritos. Se você está gostando do vídeo, deixa aqui embaixo também o seu like. E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal. E me siga também lá no Instagram. Adrielinichhorn. Por lá eu posto outro tipo de conteúdo. A gente fica mais pertinho conversando pelo direct. Esse vestido aqui, ele também é dessa collab com o Galerist. Eu não tinha visto ele no site. Ou pelo menos não tinha reparado. Mas ele é lindo, gente. Ele tem uma modelagem bem semelhante à do Sleep Dress. Mas ele não é acetinado, tá? O tecido dele tem a fibra de viscose. É um tecido mais sarjado, sabe? Ele tem umas nervurinhas. Então, ele é um vestido mais casual do que o Sleep Dress. Mas a modelagem dele aqui é esse decote V. Alcinhas finas com regulagem. Tem esse leve drapeado aqui no rosto. Ele tem alguns recortes aqui no corpo. Não sei se dá pra vocês verem uns losangos. Que fica bem bonito. Achei que ele dá uma afinada também na silhueta. Atrás, ele é bem básico. Com esse decote V também. Achei muito lindo. Ele tem uma fenda aqui na lateral. Olha que bonito. E ele é quase longo. Pra mim, ele ficou um pouquinho curto. Mas se você tiver em 1,60, ele vai ficar praticamente longo. Ele tem o movimento, o tecido é bem bonito. Achei um vestido muito chique. E esse aqui, por ser da Colab, ele tá com preço um pouco mais amigo. Ele tá R$259, eu estou com o P. E achei que ficou ótimo pra mim. O M ia ficar grande. Então, esse daqui tá com a modelagem bem padrão mesmo. Achei lindo, lindo, lindo. Com certeza, super aprovado. Pra mim, que amo Sleep Dress. Mas essa peça aqui tá sendo uma das minhas favoritas do provador de hoje. Com certeza, super aprovada. Lindezas, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de ficar esse tempinho comigo aqui no provador. Não esquece de deixar aqui nos comentários qual foi o seu look ou peça favorita. Ou um coraçãozinho aqui pra mim, saber que você chegou até o final. E eu também adoro interagir com vocês por ali. Um beijo e até o próximo... E aí E aí E aí Tchau, tchau.